Se algum dia da sua vida você encontrar esse bichinho aqui na sua frente, corra como se sua vida dependesse disso. Até porque a Shanley e a Visser não correu, e algum tempo depois ela ficou assim. Mas antes de entender o que aconteceu aqui, conheça o mangusto, o animal pertencente a uma família de mamíferos carnívoros que também inclui suricatos. Apesar de apresentar um tamanho nada intimidador, sua postura e comportamentos tornam animais respeitados na vida selvagem, mesmo que na maioria das vezes seja apenas um blefe. Leopardos, leões, cobras, outras cobras e mais cobras sofrem com esses atores. As mandibulas pequenas, porém extremamente fortes e equipadas com cerca de 40 dentes afiados, dão às vítimas um trabalho visto. Além da falta de noção, esses animais são equipados com uma mutação no DNA que os torna imunes às toxinas de algumas serpentes. Mas tirando isso, eles poderiam ser considerados caras normais. Infelizmente nesse caso, o universo jogou no colo desses delinquentes uma culpa tão grande que chega a ser difícil de acreditar. Isso porque o principal suspeito de ter causado a sepse, que fez com que Shan perdesse pernas, mãos, lábios, nariz e a ponta da língua, foi um desses animais. Os médicos envolvidos no caso acreditam que a bactéria causadora da infecção generalizada tenha entrado no corpo da vítima depois da mordida do mangusta. Agora, casos como esse, alguma outra vez já foram documentados envolvendo esses animais? Felizmente não. Mas é melhor evitar com que o raio caia duas vezes no mesmo lugar.